Olá pessoal, estou muito feliz, tá ligado? Hoje do nada decidi ir para os correios e ver se minha carta chegou ou não e realmente a carta chegou e fui aleatoriamente, por isso não filmei e pessoal, estou muito feliz mano, sei louco já, muito feliz mesmo mas a gente gravar o vídeo por completo assim logo que eu puder chegar em casa, tá ligado? eu não foda ter essa carta, tá ligado? e vou mostrar para vocês corretamente quando eu estiver em casa, tá ligado? a carta é muito da hora, mano quando eu vi aquela carta, eu quis chorar mas, do modo geral, não deu para chorar porque eu sou um homem não chorando, tá ligado? então é tipo, uiaaa a emoção é outra, é diferente, tá ligado? tipo, você receber uma coisa que realmente você conseguiu conquistar, tá ligado? então é isso aí eu espero que vocês vejam esse vídeo foi um daily vlog aleatoriamente uma coisa que aconteceu, de repente mas enfim pessoal, enfim quando eu chegar em casa é de poder mostrar a carta para vocês, mano vocês não estão a ver a emoção que eu estou a sentir, mano? estava muito depressivo mas infelizmente recuperei, já estou bem tentei me socializar com pessoas e enfim, mano enfim, enfim é isso aí vocês vão poder ver a carta quando eu puder chegar em casa de um modo geral tá ligado? então é isso aí fiquem com o vídeo e até na minha casa, tá ligado? é claro Eu estou bem graças a Deus É isso como viram pelo título do vídeo Hoje hei de mostrar pra vocês Minha carta do AdSense Minha carta do AdSense chegou Foda-se pra quem criticava, tá ligado? Então é isso aí E se você já gostou do tema Vai, se inscreva Deixa o seu like Ativa o sino das notificações Pra não perder nenhum dos meus vídeos Nenhum dos vídeos do AdSense Eu não vou perder É isso aí Pra você não perder nenhum dos meus vídeos Minhas redes sociais estarão aqui na descrição É lá nas minhas redes Onde costuma ter tudo É lá Vai, cora, vai, cora já Por favor, vai É só você ir lá E lá terás todas Minhas identidades É isso, não Tudo irás saber, literalmente Tudo sobre mim E sem mais enrolações Bora aqui a publicidade do canal Olá Ah, você gosta da música moçambicana? Recomendo a música do cantor É o príncipe A sua música é intitulada Eu não vivo sem ti Pra quem sofre de amor Aí eu fiquei esperando Depois da mensagem entrar Eu fiquei esperando Tantos dias e tantos dias Daí eu entrei no YouTube Há dias atrás Eu tentando pesquisar Como pedir a carta Como pedir a carta Daí viam alguns vídeos Diziam que primeiramente Você deverá ir no correios E perguntar Se tua carta já chegou Por isso que não filmei família Foi uma coisa aleatória Desculpa aí Mas não filmei Foi uma coisa aleatória Daí quando eu cheguei nos correios Fui no correio hoje mesmo O dia que eu estou a gravar este vídeo Tá ligado? E estou muito feliz Estou muito feliz E quando eu cheguei no correio pessoal Cheguei e perguntei Será que não chegou uma carta de AdSense aqui? E eles me disseram Vai naquele cesto Procure aí Eu procurei família Procurei desesperadamente Cadê você? Cadê você? Cadê você carta? Cadê você? Ah! Cadê você carta? Ah! Cadê você? E daí Ela decidiu aparecer Está aqui Chegou a minha carta do AdSense Chegou 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 Bem Pessoal Chegou Pela primeira vez A pegar coisa da Google E pessoal Eu estou imensamente feliz Tá ligado? Essa é a minha carta do AdSense E estou muito feliz Obrigado a todos aqueles Que apoiam o canal Dia após noite Não dormem Assistindo o vídeo deste Querido e lindo moçambicano E muito obrigado pessoal Agradeço imensamente Aqui onde eu estou De felicidade Tá ligado? Mas enfim É isso aí pessoal Agradecer imensamente Vou inserir o código hoje E talvez o meu primeiro salário Possa sair E possa vir divulgar aqui Para vocês Muito feliz Obrigado a todos Que assistem meus vídeos Que apoiam o canal Direita e indiretamente E eu estava Estava muito triste aqui Caí numa depressão E geralmente levantei Já estou bem Graças a Deus E graças a alguns inscritos Que fortaleceram Lá no Instagram Acabei me esquecendo O nome Acabei me esquecendo Fernanda Yuba Me ajudou também muito Aurelio também Me ajudou muito Muito obrigado Agradeço imensamente Por estarem sempre A dar aquela força Frans Lamar Toda gente que me conhece Está ligado E agradeço imensamente A todos vocês Literalmente Consegui conquistar Uma das metas Que o YouTube Precisa Uma carta Eu não sei o que tem Dentro dessa carta E talvez tenha um papel Mas deixa aqui Eu rasgar com vocês Vamos rasgar isso aí Família Vamos 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 rasgar isso Família Vamos Vamos rasgar isso Família Vamos Eu não vou me mostrar O código Mas vou rasgar Vamos rasgar a cabeça Como vem Descredo Agora Vamos rasgar Andar Para Uma hora Uma hora Opa Bora Vamos rasgar Abre Uma hora Abre Uma hora Uma hora Uma hora Abre Uma hora Abre Uma hora Abre Abre Daí 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 Chegou a carta de juízo Chegou Chegou a carta de juízo Chegou Eu tô feliz Ha Carta duete Finalmente Daí 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 Nossa Fagar Vai Nossa 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 Daí Chegou o vini Família Chegou o vini Daí O que dá para aqui Daí Família Olha essa carta Como ele Meio Olha isso Aqui diz Primeiro passo Inicia sua conta Do AdSense Do Google Primeiro passo Diz Inicia sua conta Do AdSense What the fuck Mano Uma carta Muito Daora Muito Legal Obrigado A equipe Do Google AdSense Muito obrigado Agradeço Imensamente Eu mesmo Nossa Pessoal Nossa Essa é a Carta Família Essa é a Carta Família Essa é a Carta Conquistei Isso Graças A Vocês Essa é A Carta Família Conquistei Isso Graças A Vocês E Muito Obrigado A Todos Aqueles Que Me Apoiam Aqui No Canal Dia Após Dia Estou Muito Feliz Família Muito Feliz Carta Do AdSense Aberta Com Se inscrevam Deixem o Vosso Like E Ative Sino Das Notificações Pra Não Perder Nenhum Dos Mós Vídeos Minhas Redes Sociais Aqui Na Descrição Me Seguem Lá Pra Que Nós Possamos Trocar Ideias E Sugestão Estou Muito Feliz Muito Obrigado A Todos Que Puderam Assistir A Ei 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 Ei